Senhor Presidente, deputado André Siciliano, companheiros deputados, trabalhadores e trabalhadoras da Companhia Estadual de Água e de Goto, CEDAI, que não será privatizada com a luta de todos nós, companheiros do movimento LGBT, companheiro Cláudio Nascimento, eu queria dizer que, na realidade, a lei do dia de combate à homofobia é ainda mais antiga. O Cláudio Nascimento certamente sabe disso, que nós aprovamos há cerca de 10 anos a lei, e era em maio. A pedido dos companheiros do movimento e do próprio Cláudio Nascimento, nós pegamos uma lei já existente, apresentamos um outro projeto, emendando para que o dia passasse a ser 28 de junho. E eu queria dialogar com os companheiros da CEDAI, o que tem a ver uma lei do dia do combate à homofobia com a luta contra a privatização da CEDAI. Eu acho, deputado Miki, que sem fazer nenhuma forçação de barra, tem sim intercessão. Eu venho do movimento sindical da área de telecomunicações e eu sempre falei o seguinte, quando você faz uma greve e vai para a porta da empresa pedir aos companheiros para aderirem à greve, você não separa quem é heterossexual de quem é homossexual. Você não separa homens e mulheres. Você solicita e luta para que todos, sem exceção, fortaleçam a greve, para que todos, sem exceção, fortaleçam a luta por um acordo salarial digno, para que todos, sem exceção, fortaleçam a luta contra a privatização. E eu não vou falar de nenhuma outra categoria profissional. A categoria profissional de onde eu venho, que é a categoria de telecomunicações, tem homens e mulheres de diversas orientações sexuais. E todos são meus companheiros. Todos participam das lutas em benefício geral da categoria. Então, eu acho que a gente constrói a unidade, que a gente fortalece cada uma das nossas lutas específicas, assumindo também como nossa as lutas de garantia de cidadania a todos os setores. A segunda questão é dizer o seguinte, não tem assunto mais falado na mídia, não tem consulta mais feita a cidadãos do Estado do Rio de Janeiro nesse momento, do que a luta pela tranquilidade, do que a luta contra a violência. E se a gente quer ser consequente na luta contra a violência, nós temos que ser radicalmente contrário a toda e qualquer forma de violência. A violência contra o grevista, que às vezes é atacado por um agente de segurança, às vezes sofre ameaça de demissão. E isso é uma violência que a gente tem que combater. E a violência contra a comunidade LGBT, que acontece com muita frequência, que acontece às vezes tirando a vida de um cidadão ou de uma cidadã pela sua orientação sexual. Então não há luta consequente, nem no movimento sindical, se a gente quer abarcar o conjunto da classe trabalhadora, nem a luta consequente, sem contra a violência e pela paz e a sociedade, se nós não formos radicalmente, firmemente, fortemente, contrários a toda e qualquer forma de violência, entre elas uma violência extremamente presente, perversamente presente na nossa sociedade, como é a violência contra a comunidade LGBT. Por isso, eu digo com clareza, eu uma vez, eu já dou a parte ao companheiro Miki, o que eu estou citando muito, Valdeque, é essa questão do movimento sindical, da luta dos trabalhadores. Que uma vez, na porta da Embratel, da antiga sede da Embratel, em 2012, eu estava lá, passa um companheiro meu, gente boa, e falou, Gilberto, não quero mais nada contigo, não, porque a tua preocupação agora não é com os trabalhadores, é com os gays, que a gente tinha apresentado o projeto. E nós debatemos que exatamente para ser cada vez de forma mais firme e comprometido com a luta dos trabalhadores, é que eu tenho que estar também na luta em defesa da comunidade LGBT, que são também trabalhadores, são também cidadãos, também têm direito à tranquilidade nas suas famílias. Então, dizer ao Miki, que eu darei uma parte, Joaquim, com muita alegria, eu acho que você tem razão, quando eu fiz dia de combate à homofobia, tendo como centro o combate à violência. Mas eu acho que a gente tem que ir além. Quem é gay, quem é lésbica, quem é transexual, tem direito, sim, à afirmação da cidadania, tem direito, sim, a circular em todo e qualquer espaço, afirmando a sua condição sexual, sem nenhum tipo de constrangimento. Então, é importante o combate à violência, mas essa violência de querer proscrever, de querer impedir que o cara se assuma plenamente como gay, como lésbica, como transexual, é uma coisa que a gente não quer admitir. E eu digo isso para encerrar o seguinte, independente da minha vontade ou não, independente da minha concepção religiosa ou não, há, entre os 17 milhões, de cidadãos cariocas e fluminenses, cidadãos e cidadãs das diversas orientações sexuais. Então, para representar dignamente a população, eu tenho que exigir respeito a todas as comunidades, entre elas a comunidade LGBT. Deputado Gilberto, eu queria dizer só do orgulho que eu tenho de ser vosso companheiro em várias leis, e eu me lembrei de uma coisa importante que eu faço questão de dizer aqui. A última vez que eu vi a Marielle foi no dia 8 de março, na Marcha das Mulheres. Mas antes, ela estava conosco, com todos os companheiros que estão aqui, na Marcha LGBT em Copacabana, lutando contra o preconceito. Então, eu peço aqui, nesse momento, uma salva de palmas à Marielle, por tudo que ela representou. A luta da cidadania, contra o racismo, pelos direitos humanos, e pelos direitos de cidadania LGBT, que é o que a gente está votando hoje aqui. Viva Marielle, contra a violência e contra a impunidade. Eu agradeço, deputado Min, que encerro, de novo me dirigindo aos trabalhadores da CEDAI, e de novo me dirigindo à representação da comunidade LGBT. A minha expectativa é de que a gente seja cada vez mais solidário e preocupado com as bandeiras uns dos outros. Dia 29 de março, a semana que vem, Semana Santa, completa um ano do assassinato de um jovem de 25 anos, chamado Luiz Fernando Malaquias, um jovem negro da comunidade do Morro da Formiga, trabalhador do comércio ali na Sãs Pena, que de férias estava trabalhando no morro como mototaxista para reforçar a sua renda e acabou sendo morto a tiro por um policial da UPP local. Eu estou falando isso porque essa é uma outra forma de violência. A juventude negra não é a única alvo da violência, mas é alvo privilegiado. Eu espero que trabalhadores da CEDAI, na sua luta justa contra a privatização, a comunidade LGBT, na luta contra a violência, de que é vítima, e na luta para a afirmação da sua cidadania, esteja sempre solidário também à luta contra o assassinato, contra a agressão à cidadania da comunidade favelada, especialmente à juventude negra. Viva a democracia pelo combate a toda e qualquer forma de violência. A CIDAI A CIDAI A CIDAI